E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, vou virar aqui a câmera, olha eu aqui de novo no carro Esses vídeos no carro, muitas pessoas gostam né, mas muitas pessoas odeiam Então, de vez em quando a gente faz um, principalmente quando não tem tempo Ou acontece alguma coisa como está acontecendo lá em casa Para sua surpresa, ainda não tem internet Estou sem internet na minha casa, vai fazer domingo, vai fazer hoje, hoje dia 20, 28 ou 27 Que seja, já deu 30 dias, quase 30 dias sem internet O que aconteceu gente? Vou falar para vocês agora aqui Vocês sabem né, eu mudei de... deixa eu virar aqui para vocês olharem agora para frente Vocês sabem que eu mudei de moradia, correto? Deixa eu desembaçar, agora eu vou voltar para frente Aí Vocês sabem que eu mudei de moradia e solicitei que eles alterassem a moradia Aí, sei que não vieram, não fizeram, daí eu fiquei brabo, liguei para eles Briguei com eles pelo telefone, pedi para cancelar Fui até loja, marcavam com o dia e não me avisavam, apareci lá em casa Isso aconteceu uma vez Apareceram lá em casa, ligaram, ó o técnico está ali na frente esperando Eu não posso, não posso porque, poxa, vocês que marcaram esse horário não perguntaram nada para mim se eu ia estar em casa O que é isso? Não sei o que Sei que Depois de muitas discussões e pedidos de cancelamento Sem a coima, gente Sem a coima Porque eu estava fidelizado, né? Sem ter que pagar nenhum tipo de taxa Estava com as minhas mensalidades todas em dia Solicitei isso Fui até a loja para devolver os equipamentos E eles Disseram que não tinha nenhum pedido lá Apesar de eu ter ligado umas duas ou três vezes pedindo cancelamento Gente Aproveitei, tá que eu estava na loja Daí fiz uma reclamatória lá No livro da No livro de reclamações Da empresa Que é via eletrônica Na hora eu suspeitei Mas era o único Recurso que tinha ali para fazer O único recurso que tinha para fazer E eu aceitei Comecei a narrar Comecei a ditar E o rapaz ia escrevendo E essa reclamatória foi então para Para o sistema Da nós E eles leram E avaliaram Avaliaram Para minha surpresa Acho que Terça-feira Terça-feira Mais de 25 dias depois A mulher me ligou Ligou para a minha esposa Olha só como são Sem vergonha São sem vergonha Não tem vergonha É isso que quer dizer Sem vergonha É Não tem vergonha Ligaram para a minha mulher Perguntando sobre mim Ela confirmou Falou meus dados Porque os dados A gente fala para todo mundo Vai no mercado Fala o Little Leaf Não Esse é o meu marido Sim E falou com ela A minha esposa Não confirmou nada Não disse que tinha nada Não disse que autorizou nada Não disse nada E sei que elas Desligaram o telefone Conversaram um monte A mulher foi explicando A situação E desligou o telefone Daí a moça Lá da operadora Aproveitou E ligou para mim Nossa Sandra Nós ligamos para a sua esposa Ligamos para a sua esposa Falamos com ela Ela disse que Que a gente poderia ir Na casa dela amanhã A partir das oito Que ela vai estar em casa Que ela vai estar em casa Que não sei o que Que não sei o que Aí eu falei Tá Mas vocês ligaram Para a minha esposa Para outra pessoa Para tratar do meu contrato É isso É Ela confirmou Todos os teus dados Não sei o que Tá Mas e daí Se você ligar para a minha mãe Minha mãe sabe Todos os meus dados também Você vai mexer no meu contrato Vai Vai instalar As coisas na minha casa Sem a minha autorização Eu sou o dono do contrato E vocês não falaram nada comigo Eu não autorizei Não quero ninguém Na minha casa amanhã Já acabou isso daí Já estamos há 25 dias Quase 26 dias sem Sem internet E vocês já faltaram Há muito tempo De cumprir com o contrato Eu já pedi o cancelamento Ah mas doutor Veja só Que sua esposa autorizou Porque se a Se a sua desistência Do contrato É por causa Que o técnico Não vai na sua casa Você vai ter que Arcar com as consequências Porque O técnico Tá sim na sua casa Eu falei Querida Você pegou esse Você pegou esse Esse assunto De hoje pra frente Eu vejo que tem uma pessoa nova Mas eu já falei Com mais de 6 7 funcionários daí A história se arrasta Desde o dia 28 Você só tá pegando Daqui pra frente Tá Eu já estou Sem internet Há 25 dias Vai fazer um mês Provavelmente E como tá fazendo Não é agora Que eu tô falando Com você É mas então A sua Eu falei com a sua esposa Ela deu teus dados Tudo Não sei o que Ela disse Se tu falou com ela O problema é teu Ela disse Então nós vamos acusá-la De estelionato Porque ela fez se passar contigo Eu falei Mas sim Tu não sabe Tu não sabe diferenciar A voz de um homem De uma mulher E quando ela atendeu Ela não disse Que era minha esposa Tu mesmo falou Que era minha esposa Então tu sabia Que não era eu Aí a senhora Aí ela começou E desligou Ela desligou Quando eu cheguei em casa Eu já Quando eu cheguei em casa Eu recebi o e-mail Da confirmação Da minha A confirmação Da minha Do cancelamento Do meu plano Realmente foi cancelado Mas eu não sabia Se eles iam cobrar Coima ainda Não sabia disso Né Então olha O que que eu fiz Gente Eu liguei pra lá Várias vezes Falei com todo mundo Não desci o meu tom Não desci Não concordei com nada Nada que eles falaram Que não Que não me Que não me satisfazia As minhas necessidades Por exemplo Eles falaram Que tem horário Pra amanhã Meio dia Mas tu não vai estar em casa Aí tu é obrigado A aceitar aquele horário Não aceitem Não aceitem O horário que eles impuserem Tem que ser o horário Que você está dizendo Que está em casa Afinal de contas O serviço vai ser instalado Na Na casa Do cliente E ninguém melhor do cliente Pra saber se ele vai estar em casa Ou não Né gente Por favor né Agendaram pra mim Um dia que eu estava trabalhando O que que é Quero que eu saia lá do trabalho E venha pra cá No primeiro dia que agendaram Nós já trocamos o horário Da Ana Paula Ela tinha trocado o horário Da empresa E ficou esperando o pessoal Eles não vieram Não vieram Não Esse foi o segundo dia No primeiro dia Era das 18 Às 9 Não apareceram Não deram justificativa Não falaram nada O técnico Não deu justificativa Nem pra nós Quanto mais pra nós Pra mim Aí marquei pro outro dia Dei dois horários A esposa esperou Não vieram Aí no horário Depois que eu cheguei Dei mais um Dei dois horários Naquele dia De manhã E de tarde Não vieram nos dois horários Ficamos esperando de novo Então Fiz a reclamação Na Na Deco Proteste Na Anacom Fiz um pedido De Ó Um documento Protestei Na Deco Proteste Tá lá pra me confirmar Que já foi resolvido o assunto Fiz uma reclamatória Na Anacom Que vai direto pra nós Também Fica registrado Na Anacom Anacom é o Agência Nacional De Comunicações E também fiz uma reclamatória Na loja Além daquela primeira Lá Que eu fui lá levar os equipamentos E não pude deixar lá Lá eu fiz uma reclamatória Também no livro No livro Tá gente Depois Por último Eu fui até a loja Sem mudança de morada Assinei tudo E ainda em outros Escrevi um monte de coisa Então gente Quando essa gente É especializada Em manipular uma conversa Pra que você Se contradiza Se contradiga Mas não vá atrás deles Não vá atrás deles Mantenha sua posição Vocês querem instalar O serviço na minha casa Tem que ser no horário Que eu quero Pode ser no dia Que eles escolherem Isso não tem problema Mas tem que ser no horário Que eu quero Porque é o horário Que eu vou estar em casa Gente É Poxa Quando eu pedi A troca de moradia Já deu Já deu Dia 28 Lá pro dia 11 de novembro Já esperei quase 15 dias Então o serviço é muito ruim Então gente Não desista O que aconteceu Recebi um e-mail ontem Da nós Pedindo desculpa Por todos os transtornos Dizendo que eles analisaram A minha reclamatória Analisaram a minha situação E pediram desculpa Por todos os transtornos Disseram que o contrato Estava encerrado Estava encerrado E que eles não iam cobrar Nenhum tipo de taxa Coima ou multa Pela Pelo cancelamento Por parte minha Do cliente Antes do fim Da fidelização Entendeu gente? Então dá pra Dá pra se cancelar O contrato Dentro da fidelização Dá sim Contanto que Quem quebra o contrato Seja o Seja a operadora Se for você Você vai ter que pagar A coima A multa Agora ontem Eu falei com uma pessoa Que recebeu a multa Que cancelou Antes do fim Da fidelização E ela disse que a coima A multa que eles aplicaram Foi de 530 euros 530 euros Sendo que eles fidelizaram Porque não queriam pagar A instalação De 85 euros Presta atenção gente A lei É clara E límpida Se você citar pra eles Eles Vai ficar gravado No telefone A lei Tá escrito lá No site Da Anacom Em hipótese Alguma Em hipótese Alguma Pode-se cobrar O valor De coima Por desistência Dentro da fidelização Por parte do cliente Não pode-se cobrar De forma alguma O valor Acima Do objeto Que proporcionou A fidelização No caso dela Era 85 euros Que ela tinha que pagar Pra instalação Ou aceitar 24 meses De De fidelização Ou seja Ela não pode pagar Mais do que 85 euros De multa Porque foi o objeto Foi o valor Que fez ela se fidelizar Tem Tem loja Que a gente ganha Uma televisão Ou um tablet Ou um computador A multa Se tudo existir Não pode ultrapassar De forma Alguma A lei é clara De forma Alguma O valor Do objeto Que fez a fidelização Entendeu? Outra Na mesma lei De forma Alguma A multa Por desistência Por parte Do cliente Dentro da fidelização Pode ser cobrada No mesmo valor Da quantidade De parcelas Que falta Pra fidelização Acabar Por exemplo Se falta 10 meses Pra acabar A tua fidelização E tu quer cancelar A multa E a tua mensalidade De 30 euros A multa Não pode ser 10 30 euros De mensalidade Vezes 10 meses Que faltam Pra acabar De forma alguma Não pode acontecer isso Tem que ser O valor Do objeto Que fez Tu se fidelizar Então se tu não Quis pagar Uma Uma instalação De 85 euros No caso da nós Se tu quiser desistir Depois Só tu pagar Os 85 euros E pronto Não pode Gente Leiam a lei Pessoal Não deixa essa gente Eles são especializados Em manipular As conversas E fazer você Se sentir Errado E eles começam A falar E você não Não consegue falar Entendeu? E quando você fala Ainda você se tropeça Todo e cria Prova contra você mesmo Então gente Tomem cuidado Com as operadoras Tomem cuidado Com a nós Com a Vodafone Com a Mel O que seja Eu assinei agora A Ana assinou Um contrato Com a Vodafone Eles falaram Que vinha instalar Sábado Amanhã Mas já ligaram A Ana já recebeu Uma mensagem Dizendo que não vai dar Que vai ser pra segunda Eu já falei pra ela Cancela Cancela Mas não A gente vai esperar Até segunda Esperar instalar Aí pra Pra fidelizar A gente ganhou Um tablet Um tablet Né? E também Dois euros Na mensalidade Desa menos E Que mais? Ah é isso É isso Eu vou falar do plano Pra vocês Em outro vídeo Um plano bem legal E Fidelizamos Infelizmente Fidelizamos Por oito Por vinte e quatro meses Também Ah Sandro Cometeu o mesmo erro Acontece gente Que se não fidelizar A A A mensalidade Assim ó Aumenta muito Gente Aumenta muito E não cabe no nosso orçamento E eu preciso de internet Vocês veem os vídeos Que não tão saindo Então gente Essa é a história Conselho que eu tenho Liquem pra lá Sejam firmes E não desistam Não desistam Vou abastecer Hoje eu tenho que abastecer Tá bem? Então grande abraço a todos Tenha uma boa Uma boa sexta-feira Deus abençoe Fui gente Fui, fui Agora tem que Abastecer Que aqui não tem Não tem frentista não Vou aguardar Valeu